Uma novidade agora, as lotéricas e os correios terão serviços compartilhados em suas agências de atendimentos. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, e dos Correios, Fabiano Santos, disseram que todas as cidades terão a medida até o fim do ano. A ideia, segundo eles, é diminuir custos da população em cidades que não têm serviços bancários. Os correios e lotéricas terão serviços compartilhados até o fim do ano em todo o Brasil. O objetivo, segundo o governo, é facilitar o atendimento ao cidadão. O presidente dos Correios, Fabiano Silva, aponta que as possibilidades de atendimento para clientes da Caixa são diversas. Os serviços da Caixa que estarão disponíveis nas agências dos Correios são, por exemplo, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais, consultas e orientações sobre o abono, seguro-desemprego, FGTS e INSS e desbloqueio e atualização cadastral do Caixa Tem. Desde 12 de março, a iniciativa está sendo testada. Os serviços já estão disponíveis na cidade de Peixe Boi, no Pará, e a ideia é que até o final do ano esses serviços estejam disponíveis em todas as agências dos Correios. Nas lotéricas, as pessoas poderão postar e retirar encomendas em breve. Já temos cerca de 500 lotéricas cadastradas e as primeiras lojas com serviços devem ser habilitadas agora, nos próximos dias. Nas mais de 11 mil agências dos Correios, funcionários da Caixa farão atendimento virtual. Nós iremos disponibilizar dentro das nossas agências um espaço específico para que os clientes sejam recebidos. Ali a gente vai prestar as orientações sobre os serviços e o cliente é atendido por um empregado da Caixa via videoconferência. O empregado da Caixa faz a identificação do cliente por vídeo, confere a documentação e realiza o atendimento. Já nas lotéricas, qualquer pessoa pode postar e retirar encomendas. Até o momento, 500 unidades das 13 mil de todo o país já manifestaram interesse de fazer o serviço. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafael Silva.